Ai, 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 que coceira aqui! E agora, o que eu vou fazer? Tá coceando muito! Ai, ai, ô João Vitor, o que que tá acontecendo aí, meu filho? O que você tá com essa coceira? Nada não, Maria Vitória, fica aí na sua! Opa, 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 eu tava na minha, hein? Até você começar com essa coceira e me acordar! Ai, sou uma coçadinha! E eu, hein? Tá vendo? Por que que eu falo que você é doido? Ai, e eu, hein? Para, porque você não tá na mesma situação que eu! Gente, fica quieto, deixa eu dormir mais um pouco! Ai, ai, tá coceando muito, Maria Vitória! Ai, e eu, o que que eu posso fazer, meu filho? Ai, ai, ai! Ai, meu bumbum! Espera aí que eu vou chamar a minha mãe! Hum! Ô mãe, ô mãe! O que que foi, filha? Acordou já, né? Mãe, é importante! Fala o que que aconteceu! Ô mãe, o João Vitor, ele acordou com uma coceira no futeco danado! Como assim, Maria Vitória? É, mãe, ele acordou se coçando lá, não deixa ninguém dormir! Não sei o que tá acontecendo com aquele menino não, hein, mãe! Vai lá, mãe, vê se o que que vai fazer... Hum, porque eu não sei não, porque eu quero dormir e ele não deixa ninguém dormir! Tá bom, vamos lá! Vamos, mãe, vamos, porque tem que dar um jeito na situação! Fala! Fala pra mamãe, João Vitor, o que que você tá sentindo? João Vitor, meu filho, o que que aconteceu? Ô mãe, eu acordei com uma coceira danada no meu bumbum! Ai, João Vitor, desde o ano que você tá com uma coceirinha aí, né? Você pensa que eu não vi? Ai, mãe, é, mas é, mas eu não falei nada porque eu fiquei com medo de você querer me levar no hospital! Mas também ontem tava coçando um pouco, mas hoje de manhã eu acordou coçando muito! É, e ele ainda vai e coça! Não vem encostar essa mão em mim não, hein, menino! Sai fora, hein! Você sai de perto de mim, hein! Maria Vitória, calma, deixa eu falar aqui com o seu irmão! Ai, o que que tá acontecendo aí? Sofia, calma também, pera que eu tô falando com o João Vitor aqui, gente, senão eu fico doida! Mas, João Vitor, essa coceira de onde veio? Não sei, mãe, do nada! Mas você tá sentindo alguma outra coisa? Hum, é, às vezes eu senti dor na barriga! Por que que você não me disse isso ontem, João Vitor? Ai, mãe, eu fiquei com medo! Agora fica aí se coçando, eu, hein! Ai, João Vitor, quando é assim que você tem que falar, menino! Sabe o que que deve ser? Você deve tá com verme! Verme, mãe, verme! Não! O que que é verme? Verme é dar na sua barriga quando come muito doce! Quando come as coisas sem lavar a mão, aí dá verme! Ai fica coçando o bumbum, fica sentindo dor na barriga! E agora, mãe, os germes tão dentro de mim? Eu vou morrer? Não, né, João Vitor? Eu só vou te levar no hospital! Não, mãe, não! Não me leva no hospital não, por favor! Vamos sim, vamos pro hospital! Vamos no hospital, que aí o médico vai saber direitinho o que você tem! Não, não, eu não vou no hospital nenhum! Vai sim! Quer ficar coçando aí? Não! Então vamos no hospital! Hum! Ah, ah, ah! Se ferrou! Você também vai, Maria Vitória? Ah, é claro que eu vou, mãe, pra poder ver o João Vitor lá, fazendo o exame! Será que ele vai chorar? Não, ah, ah! Você vai também, pra poder fazer o exame! O quê? Não, mãe, mas eu não tô com verme! Mas mesmo assim, vão os três, pra poder ver, porque vocês comem a mesma quantidade de doce, né? Então o João Vitor tá hoje, mas você também pode estar! Ah, não! Ha, 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 ha! Quem tá ferrado agora, hein? Para vocês dois! Sofia, minha filha, acorda! Acorda, porque eu vou arrumar vocês pra gente ir no médico! Ah, por quê, mãe? Não tô sabendo de nada! Vocês vão fazer exame pra ver se tá com verme! Vão lá lavando a mão, e escovando o dente, lavando o rostinho, que eu vou dar o café, e vou lá marcar a consulta! E lava essa mão bem lavada, hein, João Vitor! Mas não vem encostar em mim, não, hein? Hum! Deixa eu ligar aqui lá pro consultório, espero que tenha horário lavado, né? Alô? Bom dia! Bom dia! O que você deseja? Então, eu queria marcar uma consulta pro meu filho Ah, sim! E o que seu filho tem? Então, ele tá com sintoma de severo, mas eu não sei muito bem, por isso eu quero ir aí pra ter certeza Ah, ok! Então eu vou aqui ver o horário que tá, é, vago, tá bom? Só um minuto Hum... Então, moça, pode ser hoje? Claro que pode! Melhor ainda! Bom, nós temos aqui um horário vago às 11 horas, pode ser? Sim, pode ser esse mesmo! Ok! Então, é pra o seu filho vir fazer exame, né? Só pra uma pessoa! Na verdade, pode incluir o nome das minhas filhas também Vou levar elas também pra tá fazendo o exame Elas não tão sintomas mais... Bom, né? Pra ver O nome é João Vitor, Sofia e Maria Vitória João Vitor, Sofia e Maria Vitória, tudo bem! E qual é o seu nome, moça? Eu tenho que deixar anotadinho Eu me chamo Aisla Prontinho, tá marcadinho pras 11 horas Tchau, obrigada! Tchau, obrigada a você! Pronto! Então, gente, eu já vou preparando o café da manhã pra eles Então, rapidinho pra eles tomarem antes de ir pro hospital, né? Pra clínica E eu também liguei pra farmácia pedindo Aqueles potinhos, sabe? Onde se colocam as fezes pra fazer também exame Porque vai precisar E aproveitando aqui, gente, eu queria mandar um beijo Pra Micaela Moura Um super beijo pra você E muito obrigada por assistir os meus vídeos, né? Me acompanhar aqui Pegar o leite Vai ser bem rápido esse café da manhã Eu vou pegar aqui a manteiga Que falou 11 horas e já é 10 e meia E isso daqui, pronto Vou botar o leite Pronto Opa Tá quentinho já Pronto, estão todos servidos Vamos comer, que comer me faz melhor Farmácia Mãe, tem gente chamando na porta Ah, eu vou lá Deve ser o moço da farmácia Tô indo Bom dia, moço Eu vim entregar o que você pediu Ah, muito obrigada Eu paguei no Pix Sim, sim, tá certinho Tchau Obrigado, viu? Nada, tchauzinho Prontinho Hum, já acabaram, né? Sim Que bom Mamãe, o que chegou aí, hein? Hum, é um potinho Para fezes pra fazer exame Ah, não Vou ter que fazer cocô no potinho É, João Vitor Mas pra fazer exame Tem que ser assim Ai, ai Eu vou no banheiro Toma, leva o potinho Ai, meu pai do céu Ai, ai Era só o que me faltava Ai, ai Pronto, João Vitor Tá bom, então Ai, ai Exame é assim mesmo, filho Mas as meninas Não tem o que fazer, né? Só eu Ai, João Vitor Mas você que tá com a coceirinha, né? E elas vão tirar sangue também Tirar sangue? Ai, mas eu não vou mesmo agora Você vai sim Pode ficar parado aqui Que você vai Hum Agora eu vou te dar um banho Depois nas suas irmãs Pra gente ir Senão a gente se atrasa Pegar a roupa do João Vitor Pronto, já peguei Pronto, tá de banho tomado Meu bebezinho Hum, mãe Eu tô triste Fica não, meu amor É pro seu bem, tá bom? Agora deixa eu pôr a roupinha em você, né? Ó, já tá lindo Meu principizinho Todo arrumadinho Mas eu tô triste Ai, João Vitor Para, pro seu bem Hum Agora fica lá quietinho, hein? Tá bom Hum Pronto, agora que já tá todo mundo arrumado A gente pode ir Mamãe chamou o Uber Ele já deve estar chegando Então, meu João Vitor Sua máscara Pode pôr Tchau, mãe Pronto Tá bom Meninos, vocês ainda não usam máscara Porque vocês ainda não têm idade Mas eu não quero, então Vocês encostando lá nas coisas no hospital Por causa do coronavírus E ficando longe das pessoas Tá bom? Tá Tá bom, mãe Hum, tá bom, então Também eu não quero nada de choro de birra, hein? Ah, mãe Eu tô com medo Já falei, João Vitor Que é pro seu bem Hum Pronto, agora é só esperar Oi, bom dia Bom dia O que posso ajudar? Então eu marquei um exame Pro João Vitor, Sofia e Maria Vitória Meus filhos Ah, sim Você se chama Átila? Sim, isso mesmo Ah, sim É só aguardar o momento Que a doutora já vai chamar, ok? Ok, obrigada Nada Próximo Próximo Eu não conheço Eu não conheço e ser pessoal, hein? Não conheço, hein? Olá, crianças Oi Oi João Vitor, dá oi pra moça Não Não quero Não quero tirar sangue João Vitor Você vai ficar de castigo, hein? Não, tudo bem Não precisa Não, moça Peraí É aquele detalhe de farinquito Dá oi, João Vitor Oi Hum Acho bom Então quer dizer que vocês comeram doces demais E agora estão com vermezinhos na barriga Eu não, é o João Vitor que tá Hum Ah, tá bom então Mas nós vamos ver então se as duas mocinhas também não estão Então, moça, você trouxe o exame de fedes? Sim, sim, tá aqui, ó Ok Então agora vamos tirar a sangue deles pra ver, né? Se eles estão com verme mesmo Ah, não Vamos começar pelo João Vitor Ah, não, por quê? Eu tô doendo Ai, meu Deus do céu Hum Hi, hi Aqui a agulha Ah, ah João Vitor, para de cair Ô, mãe Calma, mocinho Vai dar tudo certo Me dá esse bracinho pra titia Não João Vitor, para de graça Ai, tá bom Bom, eu vou passar aqui o alquinho Agora nós temos que amarrar isso aqui Por quê? Para o sangue descer Para poder conseguir coletar Ah, entendi nada Hum Pronto, agora eu vou puxar, hein Ai Vamos lá Ai Calma, João Vitor, ainda não aconteceu nada A fitinha desamarrou do seu braço Ai Vamos lá então Ai, 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 tá doendo João Vitor, fique quietinho, por favor Pronto, João Vitor, já acabou Tá bom Ai, mamãe Calma, filho, já foi Prontinho, meu amor Agora dessa mocinha linda aqui Ai Pronto, mocinha, já acabou Agora essa princesinha Ah, não chegou minha hora Dá seu bracinho Deixa eu passar o alquinho Ai Agora vamos lá, hein Ai, 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 ai Pronto, pronto Pronto, viram, acabou, né Nem foi tão ruim assim Então, moça O exame vai ficar pronto rapidinho Eu já volto com o resultado Ok, doutora Então, o que deu? Bom O João Vitor e a Maria Vitória estão com vermes A Sofia, não O quê? Ah, não Eu vou estar receitando um remedinho Para eles tomarem, tá? E mais ou menos em 3 dias Vai acabar a coceira A dorzinha na barriga Ah, não Remédio, não Ok, doutora Verme Ter Aqui está Hum Tá Verme, teralol Uma vez ao dia Em 3 dias Comprimido Ok Muito obrigada, doutora De nada Agora se cuidem, viu, mocinhos? Tchau Agora vamos para casa Bom, gente Nós já chegamos em casa Eu estou exausta Eu ainda não compro o remédio Mas eu vou passar na farmácia rapidinho Para comprar Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreve no canal Compartilhe para todas as suas amigas e amigas Para a gente chegar a mil inscritos Deixe o seu comentário Siga o seu like No seu like Que vai estar aí na descrição Foi isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau